Música Esse material aqui é um problema para nós Esses verdeados aqui, isso aqui já não passou no processo Esse aqui é um problema, porque na verdade eu sou mais ainda para o carro Música Música O verde aqui é todo para cal O placal sempre está produzido para calcário E o mais fino acaba a gente para calcário Acontece aqui, essa aqui é a base de pílula Música 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 Música